Eu cozia, a nata no caldo subia, comia o feijão, o queijo, até o caldo eu vivia, foi regado, rei. Eu me lembro do feijão, que minha mãe botava nata, ainda vim pra misturar um prato de piaba e cata. E pra tirar o gordo, vim uma cunha de ata, foi regado, rei. Naquele tipo nós tia, era uma comida sadia, e o feijão pra mesa, vim até a melancia, foi regado, rei. Eu me lembro do anzal, da enxadinha de arrancar minhoca, era pra pegar o peixe e comer com tapioca, foi regado, rei. O papai já foi maqueiro, e saí chão de morão, derribava todo gado, amançava barbatrão. Eu também sou filho deles, sigo num mesmo roidão, pegando em calva de toro, jogando o bicho no frão. Oi, rogado, rei. Ora, gente, é baquejada, seja qualquer festa de gado, o vaqueiro chega nela e fica todo animado. Oi, menina, tirei o leite, me ajuda a fazer o queijo. Se eu não pagar o dinheiro, mas eu te cujo de beijo. Oi, rogado, oi. Menina, tu é uma roda, aqui do meu jardim. Chega pra perto, pra cá, mais perto aqui de mim. Oi, rogado, ei. Menina, como eu te vejo, eu não posso te amar. O sangue foge da veia, o coração sai do lugar, a presa de teus cabelos.